Ela me olha com maldade, sexo, nitromassagem, me desculpa por que tarde eu te provoco de verdade Ela anda bem, ama bem, louca pra ter um neném, quer andar dentro do cláudio e quer fazer Enquanto eu caburisco, ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a Pandora Ela clica, clica e rebola, perde a hora de ir embora, chega não fala assim vem O bala no copo da gata pra ficar maluca, louca, eixa preta de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsável, fica no canto, na mó picadilha Ela veio de papo furado, se aproximando, brisou no cordão do Iphone Veio na baladainha, bolsando na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, filma, surtada pra vai, maluca Se ela ficar sápera, você tá fodida que a nega é bruta Ela me olha com valdade, sexo, nitromassagem, me desculpa por quidade, eu te provo por de verdade Ela anda bem, ama bem, louca pra ter um neném, quer andar dentro da áudio e quer fazer jufete sem Enquanto eu caburo, escapela, me prende diamante, não vai, acha que eu comprei e abandona Ela quica, quica, quica e rebola, perde a hora de ir embora Rapinha na batera, vai Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsável, fica no canto, na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, prisou no cordão, no iPhone Veio na bola da linha, pousando na minha pra ganhar o meu telefone Cuida do caçofadeza, filma, surtada pra vai, maluca Se ela ficar sávendo, você tá fodida que a nega é bruta Já vai Meu amigo Weber Holanda, Romeu Jodizio Alisson no posto, alô, Saliá Uh!